Oi Caju, bom dia. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem pessoal? Bom dia pessoal. Tudo bom? Tudo bom Zeca? Caju, são 5 horas da manhã. E aí, hein? Vamos cuidar, né? Bom dia Caju. Nossa, tá lindo ali na frente. É o Bentivy. Olha o Bentivy cantando. Você tá ouvindo o Bentivy cantando? Tchau. Tchau.